Joerque Lopes, um som que contagia Alô, Jomazinho! Alô, Nacélia! Aquele abraço! E essa é pra vocês Lá em Campos Lindo do Agostinho Tô ficando com ela, tô ficando livre O cheque que cai, tô ficando com ela Dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido Quebrado as fernas, mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô condicionado Doente de amor, tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela, eu vendo a boiada Se preciso for Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando E eu vou bancando, tô ficando com ela É mais um chequinho, por vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro É carro do ano Mas tô ficando com ela E essa é só pra recortar umas alesquinhas Estúdio Mota, gravando tudo ao vivo Eu era um baladeiro Gostava de sair pra forrosar Eu era um cachaceiro Caçava todo o meu dinheiro na mesa de um bar Eu era um molhecero Pegava uma toda noite sem parar Depois que acabou o dinheiro Tomei vergonha na cara Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida Sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida Sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Ah, ah, ah Não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Ah, ah, ah Não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Alô meu amigo Jackson J.S. Estúdio aí Aquele é braço O Zouque com Caginha Eu era um baladeiro Gostava de sair pra forrosar Eu era um cachaceiro Caçava todo o meu dinheiro na mesa de um bar Eu era um molhecero Pegava uma toda noite sem parar Depois que acabou o dinheiro Tomei vergonha na cara Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida Sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Agora não tô desse jeito Tomei o rumo na minha vida Sou homem perfeito E quem quiser me apoiar Prepara para ouvir o que eu vou falar Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Ah, 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 não dá pra comparar Eu percebi que sem dúvida nenhuma Mulher boa é a de casa Joerg Lopes Há muito tempo eu conheço ela Mas nem o beijo dela Eu nunca ganhei A cada dia eu fico mais bonita Quero ser sorriso e minha paixão Há muito tempo eu conheço ela Mas nem o beijo dela Eu nunca ganhei A cada dia eu fico mais bonita E quero ser sorriso e minha paixão Eu vou contar com a sorte Vou pedir pra Deus Que ilumina todos os sonhos, meu Eu vou contar com a sorte Vou pedir pra Deus Que ilumina todos os sonhos, meu Pra te abraçar Pra te beijar Mora com você num paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando seu sorriso Pra te abraçar Pra te beijar Mora com você num paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando seu sorriso O som que contagia Há muito tempo eu conheço ela Mas nem o beijo dela Eu nunca ganhei A cada dia eu fico mais bonita E quero ser sorriso e minha paixão E quero ser sorriso e minha paixão Há muito tempo eu conheço ela Mas nem o beijo dela Eu nunca ganhei A cada dia eu fico mais bonita E quero ser sorriso e minha paixão Eu vou contar com a sorte Vou pedir pra Deus Que ilumina todos os sonhos, meu Eu vou contar com a sorte Vou pedir pra Deus Que ilumina todos os sonhos, meu Pra te abraçar Pra te beijar Mora com você num paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando seu sorriso Pra te abraçar Pra te beijar Mora com você num paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando seu sorriso Joerque Lopes O som que contagia Se é pra falar de amor A gente fala, hein Ei, para de se enganar Para de se machucar Pra quebrar a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, se teu namoro tá ficando feio Deixa eu ver esse sujeito Vou dar aqui pro seu meio Esse teu namoro tá ficando feio Deixa eu ver esse sujeito Vou dar aqui pro seu meio Ah, se tá o dia inteiro Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, se tá o dia inteiro Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que te enganar Então pra que te enganar Para de se machucar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, se teu namoro tá ficando feio Deixa eu ver esse sujeito Vou dar aqui pro seu meio Ei, se teu namoro tá ficando feio Deixa eu ver esse sujeito Vou dar aqui pro seu meio Ah, se tá o dia inteiro Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Ah, se tá o dia inteiro Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que te enganar Eu te rolai meu irmão Isso é Joerque Lopes Falando de amor Se boa Joerque Lopes Um som que contagia Ah, você ainda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tô chegando Tô chegando Toca Joerque Lopes Espalha tão de sono Galera das comitivas Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Com meu porta-maro estufando Porra pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na par Do carro bate vinho Ficou mal acionado Fui no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Tá roxenda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxenda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um bom nação Que é um vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um bom nação Que é um vagabundo Vagabundo Um som que contagia Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No meu patamar escutando Porra pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na parte Dos carros Pode vinho Ficou mal acionado Fui no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Tá roxenda Tá roxenda Tô nem vendo Vagabundo Pode que você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um bom nação Que é um vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um bom nação Que é um vagabundo Vagabundo Que é um vagabundo Que é um vagabundo Joerque Lopes Um som que contagia E esse é mais um dos dez, hein Se bora! Só porque gosto de varrela tem preconceito E agora o que fazer? Sair com a rapaziada pra ela é defeito E agora o que fazer? Eu já não sei o que eu faço Para conseguir agradar essa mulher Eu já dei tudo pra ela Mandei flores belas Mas ela não quer Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito ruim Assim eu só não sou de falar Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito ruim Assim Essa é a grana do de farrela Nós gosta de farrela Ao som do Joerque Lopes Um som que contagia Se bora! Só porque gosto de farrela tem preconceito E agora o que fazer? Sair com a rapaziada pra ela é defeito E agora o que fazer? Eu já não sei o que eu faço Eu já não sei o que eu faço Para conseguir agradar essa mulher Eu já dei tudo pra ela Mandei flores belas Mas ela não quer Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito ruim Assim eu só não sou de falar Tá enganada sobre mim Assim não foi com a minha cara Eu não sou sujeito ruim Assim eu só não sou de falar Joerque Lopes O som que contagia Tá chegando mais sucesso aí, menino! Simbora! Seja o Joerque Lopes O som que contagia, meu irmão! Só três horas da manhã E eu não consegui dormir Essa noite tô aceso Quero ter você aqui Vou levantar Vou levantar E vou sair Achar um barabé Por aí E eu vou beber Pra esquecer Esta noite Esta noite eu tô assim Sem sono Tô aceso Quero ter você aqui Sem sono Tô aceso Quero ter você aqui São três horas da manhã E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir Essa noite estou aceso Quero ter você aqui Quero ter você aqui Ales E voar E vou sair E vou sair Achar um bar aberto Por aí Eu vou beber, pra esquecer, essa noite estou aqui Sem sono, o acesso, quero ter você aqui Sem sono, o acesso, quero ter você aqui Alô galera das comitivas, toca Joaquim Lopes aí, é sucesso Tamo junto irmão Depois de nós, é nós de novo Joaquim Lopes, o som que contagia Sucesso, bora cantar mais um E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado e eu não, vou pra confusão Ela tem namorado e eu não, vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E pra cantar comigo, meu ídolo, chega pra cá, Guilherme Silva Simbora Joaquim Lopes, é nóis meu irmão E tira o pé, tira o pé, tira o pé, chama meu sucesso E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Valeu meu ídolo Guilherme Silva, valeu pela você amigão Tamo junto, um abraço, essa aí meu irmão, sucesso tamo junto viu Guilherme Silva e Joerque Lopes, valeu friseiro Sucesso, nosso grande amigo Flávio Brasil Xô!